Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou comentar os principais critérios de correção da redação em concurso público de Santo André da Banca Vunesp. Se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para o concurso de Santo André na área da educação, para os cargos de professor de educação infantil e fundamental 1, professor fundamental 2, agente de desenvolvimento infantil e auxiliar de secretaria escolar 2, eu tenho as minhas apostilas, vai ficar com o meu comentário fixo desse vídeo, meu telefone no WhatsApp para a compra das apostilas. Também, se você está com dificuldade aí nas redações, tem o curso do professor Rogério Ferreira, vai ficar na descrição desse vídeo, o link para a compra do curso, que é R$150, e comprando nesse link que está na descrição do vídeo, vocês ganham de brinde 3 correções de redações comigo, professora Jéssica, certo? Mas só para quem comprar nesse link que está na descrição do vídeo. E também muitos têm dificuldade em matemática, todos os dias alguém sempre me pergunta sobre matemática, se eu tenho algum cursinho para indicar, se eu tenho dificuldades. Então, eu fechei uma parceria com o professor Lucas lá do canal Matemática Maceteada, e vai ficar na descrição do vídeo também o link para a compra do curso de matemática para o curso aí de Santo André, só de matemática. O valor do curso é R$97,00, na plataforma Hotmart, você pode pagar no Pix, boleto e também cartão de crédito, pode ser lá. E é um curso muito bacana, tem um canal também aqui no YouTube com várias dicas super legais de matemática, inclusive direcionadas para o Nesp. E no curso, você vai aprender aí tudo de matemática para você chegar na prova aí, não tendo mais dificuldades. Vai ficar na descrição do vídeo o link para a compra, beleza? E para fechar os recadinhos aqui, vou deixar o primeiro comentário fixo desse vídeo, o grupo do WhatsApp de estudos para Santo André. Esse grupo é para os cargos de professor de educação infantil e fundamental, e também agente de desenvolvimento infantil. Nesse grupo, quase todos os dias eu estou postando alguma dica de estudo, é um grupo aberto, o pessoal também está se ajudando, está bem bacana lá o grupo. E também de informações sobre o concurso, beleza? Vai ficar no primeiro comentário fixo o link do grupo. Lembrando que o grupo 100 é propagandas, respeitar os participantes e não fugir do tema que é o concurso, ok? Daí eu estou aqui com o edital e a parte da redação começa a partir do item 2.3. Então vamos lá. Na prova de redação, espera-se que o candidato produza um texto dissertativo-argumentativo em prosa. Então o que é um texto dissertativo-argumentativo? É aquele que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Geralmente a introdução é um parágrafo, o desenvolvimento você pode fazer um ou dois parágrafos e a conclusão um parágrafo. Portanto, você não vai fazer um texto narrativo, um poema, tem que ser dissertativo-argumentativo com essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Outro ponto aqui é a coerência e a coerção, que é a articulação desses parágrafos. O nexo, tem que ter nexo a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. De acordo também com a norma padrão da língua portuguesa, então você não vai escrever igual você escreve no WhatsApp para sua amiga para contar fofoca. Tem que seguir a norma padrão da língua portuguesa. A partir da leitura e compreensão de textos auxiliares, que servem como referencial para ampliar os argumentos produzidos pelo próprio candidato. Então, o candidato vai se posicionar e vai trazer ali os seus argumentos com embasamento. Item 2.4. A prova de redação será avaliada conforme os critérios a seguir. Então, são três critérios. Critério A, B e C. Na minha pochila, eu trago aqui os critérios também, de uma maneira mais explicada com a tabela da própria FUNESP que os corretores utilizam. Eu peguei uma redação de um vestibular que teve alguns anos atrás da FUNESP. Para quem não sabe, a FUNESP é responsável pela FUNESP. Ela aplica o vestibular da FUNESP. Daí eu peguei esse tema da redação, que eu vou até vir aqui na pochila, que foi sobre a eutanásia. E, geralmente, na FUNESP, quando sai o resultado, a FUNESP divulga aqui essa tabela dos critérios, que é basicamente o que está aqui no edital também de Santo André, mas aqui fica melhor de visualizar. Então, por exemplo, nesse tema aqui, que foi a eutanásia entre a liberdade de escolha e a preservação da vida, o primeiro critério, que foi o tema, você poderia ganhar no máximo três pontos. Você seria zerado se não abordasse os assuntos mais gerais da proposta. Então, se o seu texto, sua redação, não tiver a palavra eutanásia, ou liberdade de escolha, ou preservação da vida, automaticamente sua redação seria zerada e você já estaria eliminado. Você ganharia um ponto se a sua redação tivesse a palavra eutanásia, ou liberdade de escolha, ou preservação da vida, ou liberdade de escolha e preservação da vida. Você ganharia dois pontos se a sua redação tivesse eutanásia, liberdade ou escolha, ou eutanásia, preservação da vida. E você tiraria a nota máxima do tema se a sua redação conter as palavras eutanásia, liberdade e escolha, preservação da vida. Portanto, aqui na pochila eu coloquei os textos geradores e depois vem aqui logo o tema. O que são os textos geradores? São algumas reportagens ou fragmentos de reportagem falando sobre o tema e depois vem o tema aqui abaixo para você fazer a sua dissertativa argumentativa. O tema não é eutanásia entre a liberdade de escolha e a preservação da vida, certo? Daí voltando lá para a tabela, você tiraria três pontos exatamente com o tal título aqui da redação. Eutanásia, liberdade, escolha e preservação da vida. Então, você precisa fazer a sua redação contendo todas as palavras que estão no título do tema. Esse é o segredo para você tirar a nota máxima no critério de tema, o critério A, ok? Agora vamos aqui para o critério B. O critério B você será zerado na fuga do gênero. Então, aqui o critério B é sobre o gênero textual. Qual que é o gênero textual mesmo? Dissertativa argumentativa. Então, você não vai fazer uma redação do gênero carta, do gênero narração, gênero poema, gênero notícia. É gênero dissertativo argumentativo. Você ganharia apenas um ponto. Se caso você não fez um gênero dissertativo argumentativo, mas algumas partes do seu texto dá algumas referências de dissertação argumentativa. Então, você ainda ganharia aqui um ponto, certo? E também a estrutura macro incompleta. Você fez a redação faltando uma das estruturas. O que é a estrutura macro? É exatamente a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, você não pode fazer um texto com introdução e desenvolvimento e esquecer a conclusão. Ou eu faço uma introdução e uma conclusão e esqueço o desenvolvimento, certo? Você ganharia dois pontos se o gênero e o tipo de texto previstos está de acordo, mas com referência direta à situação imediata de produção textual ou com interlocução com o leitor. Então, por exemplo, eu fiz uma dissertativa argumentativa, mas eu tive alguns pontos aí que fugia do gênero. Coloquei outro gênero. E também você pode perder ponto e ficar só com dois aqui no critério B, se você entrar em contradição. Então, por exemplo, eutanásia é preservação da vida. Você é contra ou a favor da eutanásia? Eu começo a redação falando que eu sou contra a eutanásia. Daí, na conclusão do final, eu falo que eu sou a favor. Isso é contradição, então não pode. Você tem que defender a sua tese até o fim. Você ganharia três pontos no critério B, se o gênero e o tipo de texto previstos com estrutura macro completa, mas com o uso primeira pessoa singular. Então, jamais, como é seu texto, é eu sou a favor da eutanásia. Não, é sempre na terceira pessoa. Nunca na primeira pessoa do singular. E você tiraria a nota máxima no critério B, quatro pontos, se você escreveu perfeitamente o gênero previsto, né? Construtura macro completa, então com a introdução, desenvolvimento e conclusão. E não houve contradições. Teve bom desenvolvimento dos argumentos. Ainda que haja lacunas ou quebras, os argumentos são justificados, desenvolvidos, de modo a convergir para o ponto de vista defendido e a progressão argumentativa, texto estratégico. Então, não é um texto amarrado. Ele vai se desenvolvendo ao longo dos parágrafos, não fica rodando em um argumento só. Isso é progressão argumentativa. Você precisa botar a sua redação para andar. E o critério C é os elementos linguísticos, que é a concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase, acentuação, construção frasal, pontuação, ortografia, separação silábica, informalidade, precisão lexial e elementos coesivos. Basicamente, a gramática, né? Você tiraria apenas um ponto se você cometer erros graves de elementos linguísticos. Dois, erros recorrentes variáveis. Três, erros eventuais. E quatro, a nota máxima, pouquíssimos erros. E aqui na observação, descontar um ponto, apenas o critério C, em textos com 15 linhas ou menos. Sem contar o título, eu já vou entrar aqui no edital sobre essa questão de 15 linhas. E no total aqui, vamos contar. Critério A, três pontos. B e C, quatro pontos. Então, no máximo, na UNESP, você pode tirar 11, certo? No edital, vale 100 pontos. Aí tem toda uma fórmula aqui, mas que no final dá o 100, ok? Lembrando que você precisa fazer no mínimo 50 pontos na redação para ser classificado aqui no concurso de Santo André. Vamos voltar agora lá para o edital. Na questão sobre quais critérios, a sua nota da redação pode ser zerada a partir do item 2.5. O que pode ser zerado na sua redação? A, fugir do tema e o gênero proposto, que eu já falei. B, apresentar nome, rúbrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato. Então, por exemplo, eu estou aqui com a prova de São Bernardo esse ano. Aqui está o caderno de redação. Aqui tem o tema gerador, tem o tema. E aqui vai vir as linhas pautadas para você fazer a redação. Vem o rascunho e também vem o que você tem que passar para o definitivo. No rascunho, aqui você pode fazer o que você quiser. Pode escrever fora da linha pautada, pode escrever a lápis, pode fazer coração, desenhar, assinar, fazer o que você bem entender. Agora, na definitiva, não. Na definitiva, tem que escrever com caneta preta. Não pode ultrapassar as linhas, não pode desenhar e, principalmente, não pode assinar. Vai ter um campo para você assinar específico. Geralmente, é em cima, tá? Agora, aqui, na parte das linhas pautadas, você jamais vai assinar. Senão, você será cerado, certo? Outro ponto importante aqui na C. Estiver em branco, então não pode entregar em branco. D. Apresentar texto sob forma não articulada verbalmente, apenas com desenhos, números, E ou palavras soltas. E. Foi escrita em outra língua que não seja portuguesa. Então, não pode escrever em inglês, nem espanhol, nem outra língua que não seja língua portuguesa. F. Apresentar letra ilegível, E ou incompreensível. Então, por exemplo, Ah, minha letra é feia. Não importa, minha também é feia. Desde que seja legível e o avaliador consiga ler, entender a sua redação, pode ser feia. Desde que seja legível. Outro ponto. Ah, precisa ser a letra cursiva? Não precisa. Você pode fazer com a letra bastão. Só toma cuidado com a letra bastão para você deixar bem específico o que é maiúsculo ou o que é minúsculo. E você pode até misturar também as duas, não tem problema, você não vai perder ponto por causa disso. Agora, G. Apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal. Então, não é para escrever fora da linha pautada. H. Apresentar sete linhas ou menos, sem contar o título. Então, não pode escrever menos de sete linhas. Então, tem quantidade mínima de linhas. Mas, não faça, por exemplo, oito linhas ou nove. Já vou explicar daqui a pouco. E, apresentar menos de oito linhas autorais não copiadas da prova dos textos de apoio, de modelos prontos de redação ou de outras fontes. Então, você não pode copiar nada dos textos motivadores. Aquilo é só um exemplo para te clarear sobre o tema. Mas, não é para você copiar nada, ok? E nem tentar... Ah, eu vi uma reportagem no Jornal Nacional, ou, sei lá, na página da UOL, eu vou escrever exatamente a notícia que eu vi lá na página da UOL antes da prova. Também, você não pode fazer isso. J. Foi idêntica ou muito semelhante a outras redações desse processo seletivo ou de outros? Então, pode até cair um tema que já caiu algumas outras vezes e você vê alguma correção do YouTube e você vai copiar exatamente o que você viu. Também não pode isso. Isso tem que ser algo totalmente autoral, certo? E aqui vem observações importantes. Cada redação é avaliada por dois examinadores independentes e quando há discrepância na atribuição das notas, o texto é reavaliado por um terceiro avaliador, examinador, no caso, independente. Quando a discrepância permanece, a prova é avaliada pelos coordenadores da banca. O espaço do rascunho do caderno de questões é preenchido facultativo. Então, se você também não quiser fazer rascunho, não precisa. Mas eu não aconselho você fazer isso. É muito importante que você faça o rascunho, estruture suas ideias para depois passar para a definitiva. Em hipótese alguma, o título da redação será considerado na avaliação do texto. Portanto, não precisa colocar título. E eu aconselho, não coloque título porque você vai gastar linha que você poderia usar para escrever na sua redação. Você vai se confundir. Não faça isso. Não coloque título. Se não é obrigatório, não coloque título. Beleza? A redação com 20 linhas ou menos não poderão alcançar a nota máxima no critério C, que avalia a expressão. Além disso, textos muito curtos com 15 linhas ou menos perderão um ponto no critério C. Portanto, não faça menos de 20 linhas. Você não vai perder ponto. Mas também você vai perder a chance de ter a nota máxima. E não escreva menos de 15 linhas e você será penalizado. Lembra que eu mostrei lá na tabela lá da FUVEST de correção? É aquilo lá. Vai perder um ponto. Então, o aconselhável é escrever uma redação com mais de 20 linhas. A prova de São Bernardo vem com 33 linhas. Geralmente, a VUNESP, ela vem com 30 linhas. É esse número, de 30 a 33 linhas. Outro ponto importante, não é necessário elaborar conclusões com proposta de intervenção nas redações dos processos seletivos promovidos pela Fundação VUNESP. Muitas pessoas confundem a redação da VUNESP com a redação do ENEM. O ENEM é obrigatório você dar uma conclusão. Aqui na VUNESP, não. Se você quiser dar uma conclusão, beleza. Mas se não, também não tem problema. Eu até aconselho você não dar para você não se confundir. O segredo aqui é você abordar todas as palavrinhas que estão lá no tema da redação, no título do tema da redação. Depois, você escolher o seu ponto de vista, o que você vai defender e defender até o fim. Certo? Mas também não é citar o autor por citar, ou citar a reportagem por citar. Mas você vai colocar ali a citação, mas você também vai colocar os seus argumentos e botar o texto para andar. lembra que eu falei de ter aí uma redação ali que ande que não fique amarrada? Então, olha o que eu acabei de falar. A banca examinadora da Fundação VUNESP leva em consideração na avaliação do critério B o conhecimento de mundo dos candidatos. Contudo, é muito importante que o repertório mobilizado do texto estabeleça uma relação consistente com o tema abordado e contribua efetivamente para a defesa da tese adotada pelo candidato. Assim, a mera referência a pensadores, obras ou teorias não garante nota alta nos processos seletivos da VUNESP. Ao contrário, a redação será penalizada quando esse repertório não estiver devidamente concatenado com o tema abordado e com a tese defendida. então muita gente acha eu vou fazer um monte de citação de lei de autores e vou me dar bem. Você pode se dar mal então eu não aconselho tá? O que importa o que a UNESP quer saber é se você sabe argumentar se você sabe defender a sua tese. Ah, eu não sei nada sobre a eutanásia mas você vai ver lá os textos motivadores e lá eles vão explicar o que é a eutanásia e a partir dele sem cópia você vai defender a sua tese e fazer as suas argumentações. Então é isso que a UNESP quer saber se você sabe escrever sabe estruturar uma redação sabe defender uma tese e sabe argumentar. É isso não é domínio do tema não é dar uma solução e não é citar trezentos autores e trezentas legislações. Certo? É isso o erro que as pessoas cometem e acabam não passando a redação ou tirando notas baixas na UNESP. E por fim serão anuladas as redações que seja identificada a predominância de produção de modelos prontos de redação disponibilizados na internet ou em outras fontes. A predominância de produção de modelos será identificada com comparação entre modelos disponíveis para consulta em fontes de acesso público bem como pela comparação entre redações apresentadas pelos candidatos quando evidenciada a utilização de um mesmo modelo. Ademais também serão penalizadas com redução da nota no critério B redações que embora não sejam predominantemente copiadas apresentem trechos produzidos de modelos prontos então modelos prontos por exemplo ah eu estou fazendo cursinho cursinho passou vários temas aí daí opa o cursinho acertou foi aquele tema lá que caiu na prova daí todo mundo que fez aquele cursinho vai escrever do mesmo jeito todos serão penalizados outra coisa que os examinadores da UNESP odeiam é que os cursinhos também gostam de dar é esqueleto então por exemplo dá um modelo de esqueleto com os conectivos que você tem que usar como começar exatamente a introdução desenvolvimento e a conclusão se perceberem que está utilizando esqueleto está se repetindo em várias outras redações de outros candidatos você também será penalizado então outro ponto importante aqui como será um tema da atualidade pode ser qualquer coisa o tema não fique querendo adivinhar ah pode ser a pandemia pode ser tecnologia pode ser as eleições não tente adivinhar não tente quando eu falo para vocês praticarem a redação é para vocês praticarem como você está comentando a sua tese como você está estruturando a redação certo e não para tentar adivinhar o tema porque não basta não vai te ajudar em nada adivinhar o tema ok então é isso pessoal em breve eu vou fazer outro vídeo aqui já fazendo na massa uma redação da UNESP e se vocês quiserem que eu faça explique passo a passo essa da pochila do tema da eutanásia eu posso fazer aqui para vocês deixem aqui nos comentários se vocês querem ok bom espero ter ajudado até a próxima tchau tchau